Eu sou devoto do padrinho e seu rumão Eu peço a ele sua bênção e proteção É nosso santo, é querido conselheiro Protetor dos seus rumeiros que tem fé e devoção De toda parte vem gente rezar com fé Vem de carro, vem a pé, vem pedir sua benção Eu sou devoto do padrinho e seu rumão Eu peço a ele sua bênção e proteção Eu sou devoto do padrinho e seu rumão Eu peço a ele sua bênção e proteção Meu padecido fundador do Juazeiro Abençoe os seus rumeiros um pouco desse lugar Reconhecido, amado no mundo inteiro Nosso santo brasileiro vinha aqui lhe visitar Eu sou devoto do padrinho e seu rumão Eu peço a ele sua bênção e proteção Eu sou devoto do padrinho e seu rumão Eu peço a ele sua bênção e proteção Com muita fé sempre estou no Juazeiro Junto com muitos rumeiros nessa perignação Sou nordestino, cidadão bem brasileiro Sou devoto, sou rumeiro do padrinho e seu rumão Eu sou devoto do padrinho e seu rumão Eu peço a ele sua bênção e proteção Eu sou devoto do padrinho e seu rumão Eu peço a ele sua bênção e proteção Abença meu padrinho Abença meu padrinho